No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver como foi o Campas, Hamilton Campas, jogador que pertence ao Grêmio ainda né, está emprestado para o Rosário Central, mas que tudo indica que fique por lá, porque o jogador está jogando muito, está sendo um dos destaques do campeonato argentino, a gente vai ver o que ele fez hoje, assistência e gol. E galera, quero dar uma super dica para vocês, hoje é dia de Grêmio e não só dia de Grêmio, mas tem diversos outros jogos de futebol e vocês podem assistir tudo na Brasil TV, a Brasil TV é um aplicativo cara, que tem de tudo, jogos, séries, filmes, tudo, tudo, tudo que tu imaginar, entra no link que está aqui no comentário fixado, que vai ter aí então para vocês a opção para estar então baixando, Na TV, no celular, no computador, no tablet e assistindo tudo, 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 vai lá, testa e depois me diz aí se é bom ou não, clica lá no link e tu não vai te arrepender, todos os campeonatos de todo mundo tu consegue ver por lá, beleza galera, vamos lá então, vamos ver então, porque foi uma assistência e um gol contra nada mais, nada menos que o River Plate, tá, gritada, não é qualquer time não, então bora ver. Não pude ser um pouco mais esquinado, mas traía muita potência e efeito. Olha aí, primeiro assistência, primeiro foi assistência de Campas. Linda a assistência, diga-se de passagem. Na medida. Olha o passe que ele deu, dominou a visão de jogo e lançou lá em cima na medida. Foi bem demais nessa. que foi com instinto goleador e que venceu no cara a cara a Armani. A habilidade para gambetear, mas também a lucidez para assistir. Um passe genial de Campas e um empate de Martínez Dupui, que tira a diagonal e que ele faz pagar muito caro a River, a perdida em salida. E aqui nesse momento, o comentarista da ESPN fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte. que o Campas é um dos jogadores de maior destaque desse campeonato. Prestem bem atenção no que ele fala. River 1, mas o central também 1. Olha, agora. O Campas é claramente um dos melhores futbolistas do torneio. Arranca toda uma pérdida de River. A abertura para o Campas e a precisão para buscar no segundo palo a Martínez Dupui. Que foi com instinto goleador e que venceu no cara a cara Armani. A habilidade para gambetear, mas também a lucidez para assistir. É aquela coisa, mano, eu acredito que um jogador pode evoluir, mas um jogador que é novo, né? Ele pode sim ter melhorado e ter ficado um jogador realmente bom, né? Porque ele não era bom, mano. Ele não estava jogando bem. Pelo menos também caiu num time do Grêmio aqui horrível. Quem sabe ele realmente evoluiu e quem sabe o Campas agora esteja sendo aquele Campas que a gente achou que ia ser, né? Então vamos ver. Agora tem o gol dele, que é um gol estilo Luiz Soares. E o narrador fala. O narrador ou o comentarista fala que o gol é muito parecido com o gol que o Luiz Soares faz de três dedos. Vamos dar uma olhada. Eu acho que agora aqui o gol dele. Deixa eu ver. Agora tem o gol de Campas. De três dedos com a canhotinha. Olha o jeito que ele bate na bola. Claro que o Soares bate com a direita. Mas é muito parecido com o jeito ali. O toque que ele dá na bola foi inacreditável. Central 1. Central 3. River 1. Suárez... O único que falta a uma noite... Consagradora de Campas. É este golazo. Apareceu... Despoio de habilitacion de Malcorra, los doce o Riverёл. E tinha bueno a mano com o de Mani. Pra pegarlo com o urbore externo. Definirão... Como se ele pateasse ao filho Com total confiança Repleto de talento Para fazer um golaço E levar-se 10 pontos O jogador da noite De compra De opção de compra no final do empréstimo E galera, não te esquece Vai na Brasil TV, baixa E começa a assistir aí Jogos, filmes, séries e tudo Que vocês possam desfrutar Nesse aplicativo Tamo junto, abraço, valeu, falou e fui!